O projeto Verão Paraná está com inscrições abertas para estudantes e profissionais que desejem atuar no litoral nesta temporada. São vagas para diversas áreas do conhecimento, mas com o objetivo, promover atividades esportivas e de lazer para veranistas e comunidade que vive lá nas praias. A Operação Verão 2022-2023 terá início no dia 26 de dezembro e vai até 31 de janeiro do ano que vem. Serão realizadas várias atividades de esporte e lazer para a população que estiver no litoral do Paraná ou na região noroeste. Para falar mais sobre os profissionais que serão contratados para atuar na Operação Verão, eu converso com o Tiago Campos, que é diretor de inovação e desenvolvimento do esporte. Tiago, vocês precisam de profissionais, né? Quais são esses profissionais que vão atuar na Operação Verão? Nós estamos com dois editais abertos para a contratação tanto de acadêmicos da área de Educação Física, Enfermagem, Turismo e Comunicação Social e também para profissionais da área de Educação Física e Turismo, que serão nossos coordenadores. Perfeito. Essas pessoas que vão trabalhar precisam realizar a inscrição em um desses editais, né? Quais são os prazos? Os prazos vão até para profissionais da área de Educação Física até dia 7 de novembro e para os acadêmicos até o dia 1º de novembro desse ano. O programa está programado do dia 26 de dezembro ao dia 31 de janeiro, com todas as atividades, né? Nós teremos postos em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Xangrilá e também na costa noroeste do estado, em Porto Rico e São Pedro do Paraná. É, para a gente relembrar, né? Quais serão as atividades que a gente vai ter aí na Operação Verão? Teremos as mais variadas atividades esportivas, né? Lembrando que os jogos de aventura e natureza também vêm para dentro do verão. Então, além de atendimento à comunidade, com caminhadas, com dança, com todos os esportes de areia, também teremos as competições e as apresentações, né? Campeonato Mundial de Beach Tênis, que já estamos negociando, que foi um sucesso no passado. Vamos ter o motocross, vamos ter beach soccer, fute vôlei, fut mesa, handball de areia. Então, são das mais variadas modalidades. Corrida de rua, passeio ciclístico, para atender e divertir a nossa população. Tudo isso de forma gratuita e aberto para a população que estiver no litoral? Tudo gratuito e aberto para a população. O veranista vai para o litoral, vai para a costa noroeste, passar seu período de férias e quer ter alegria, quer passar um momento divertido com a família e essa é a função da nossa equipe. Perfeito, Tiago. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, a Operação Verão começa dia 26 de dezembro deste ano até o dia 31 de janeiro. Para mais informações sobre inscrições e editais, é só acessar o site www.esporte.pr.gov.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira.